Vou te levar pro beco do beco, cê não escapa Pra levar uma sarrada, pra levar uma sarrada E se você passar, o c*** te pega Nem novinha, sarrada, perereca Senta em cima da piroca Não vem reclamando que eu sei que você gosta Senta em cima da piroca Não vem reclamando que eu sei que você gosta Hoje aqui no baile, o bonde veio assim Taradão e bolado pra tacar o peru aí Vou te pegar a voz, gata, buceta, 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 buceta e negócio todinho Vou te pegar a voz, gata, buceta, buceta, buceta e negócio todinho Ela é rainha do cat Ela é rainha do cat Trabalha com a boca chupando todos os moleque Ela é rainha do cat, ela é rainha do cat Gosta de sentar e adora fazer um boquete Ela é rainha do cat, ela é rainha do cat Trabalha com a boca chupando todos os moleque Ela é rainha do cat, ela é rainha do cat Gosta de sentar e adora fazer um boquete Tu se acha pica, só pode estar doido Esse é o Felipe Boy que tá vindo lançar de novo Vou te levar pro beco do beco, cê não escapa Vai levar uma sarrada, vai levar uma sarrada E se você passar, o c*** te pega Vem novinha, sarrada perereca Tu lá, senta em cima da piroca Não vem reclamando que eu sei que você gosta Tu lá, senta em cima da piroca Não vem reclamando que eu sei que você gosta Hoje aqui no baile, o bonde veio assim Taradão e bolado pra tacar o piru aí Vou te pegar a voz, gata, buceta, buceta, buceta e teu cozinho Vou te pegar a voz, gata, buceta, buceta e teu negocio Trabalhar com a boca chupando todos moleque Ela é rainha do cat, ela é rainha do cat Gosta de sentar e adora fazer um boquete Tu se acha pica, só pode estar doido Esse é o Felipe Boy que tá vindo lançar de novo Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado